E aí, rapaziada, a equipe vai entregar esse tipo aqui pro mano, o organizador do evento aqui, certo? Até pros caras aguardarem na recordação, que é sempre de bandeira aqui, né? Essa que é a bandeira que a gente sempre traz, ó, que é a Mauritânia, com um desenho aí do lado. Essa vez a gente decidiu diferenciar o tipo aí, fizemos 10, aí um já subiu, um tá comigo, e esse vai ficar pro Alan, que é pura magia, pura magia, né, Marcio? Vai ficar com ele aí, esse, certo? Aí, rapaziada, bandeira dos caras aí, certo? Da hora, rapaziada, aí. Ó, aqui a visão ficou show pra enfinar os pipa, hein, mano? Da hora, mano. Nossa, a água tá lotada, mano. Aí, rapaziada. É, tranquilo, foi, mano. Uma lembrancinha aí pra vocês. Beleza, mano, é nóis, tamo junto. Da hora aí, ó, pra magia. Evento top pra vocês aí também, participação. Aí. Da hora, hein, mano? Filmar aí o pipa da rapaziada ali. Só filmar o pipa aqui. Tamanho, galera. É look gigante o bagulho. Aí, ó. Vai, galera. Olha, você do que ficou da luz. Nossa, é mó pipão. Aí, ele tá vendo. Descarrega, Marcio, a biola, cuidado. Olha o laranja lá, Marcio. Olha lá atrás, Buny, cuidado. Aqui, ó, azul, galera. Esse azul veio cheio de linha, ó. O creque cortou a linha. Esse azul tá na linha de alguém daqui? Puxa, Marcio. Puxa, pode puxar. Tô com alguém escado. Não, mas aí você vai baixar lá. Quem pegou? Você, Marcio? Vixe. Ouro deu tudo ali. Vai, tesoura. Vai, desce a milhão. Desce a milhão. Desce a milhão. Desce a milhão. Isso, garoto. Vai, 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 vai. Vai, milhão. Vai, milhão. Vai, milhão. Vai, puxa. Puxa, puxa, puxa. Pera aí, Marcio. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Aí, Bruninho, cuidado. Tá louco a pressão disso daqui. Bruninho, Bruninho, o senhor... Calma, 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 calma. A pressão do meu, mano. Cada descarregada... Ó, o azulzinho hoje tá legal, hein? Não tá desfocando. Ó, Marcio, não vira, não. Esse azul aqui, eu acho que foi o guinete. Puxa pra trás aqui. O azul quem já parou? Tá aqui com nós? Ah, o creque? O crequezinho ali. O creque foi tri agora na... Tri não, ficou em terceiro agora no Chile. Junto com o Biscoito. Ô, gente, puxa pra trás, seis. Gostou, apertou. Não escapou, não. Gente, puxa pra trás. E foi campeão mundial na França. Mano, o creque é passado, puxa. Já pode porra. Tá louco, sabe aqui, velho. Que da hora. O creque cortou o cara com a maninha. Pra que lado, pra que lado. Pega o vermelho, meu irmão. Escapou. Escapou, eu sabotei alguém na minha linha. Ah, eu dei pro cruz. Caralho, o bagulho tinha que bater lá em cima, o bagulho, mano. Porra, tesouro, tesourão. Puto, era você? Caralho, puxarão, 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 puxarão. Cadê o senhor, Marcio? O meu boi, o meu porteiro. Ali foi sem volta. Sem volta ali, né, Marcio? Cadê a sua caritinha? Caralho, que da hora o bagulho. Tá louco, tá... Ô, cadê o Lúcio? Tira o pipa ali, puxarão. Já duas pessoas pisou. Você arrou na linha, você viu? Deixa a conexão que ele quando vem. A minha 10, você escute. É louco, pai. É de quilo, essa linha aí, Bruno? Cadê a sua linha? É, a minha linha é 10. Mas é de quê? Aquelas de quilo? Aí, ó. Foi mandado aquele que você mostrou, Bruno. Você já parou, Bruno? O vermelho é vermelho, Bruno. O vermelho é vermelho. Olha, o cara filou todo mundo, velho. O cara virou aqui. Virou? O vermelho, você tá por cima, tá não? Olha a linha aqui, ó. É a linha do Pipinha que foi mandada agora, essa aí. Puxa ali, Rui. Pega o vermelho, ó. O vermelho é até aí. Cadê? Tô nem vendo mais o que eu tô gravando já, né? Olha essa linha, já que tá meio dos caras, tá não? Eu tô falando, cheio. É o céu, né, o vermelho. Ó, o salseiro ficou aqui, velho. O Dugui vai subir outro, que ele perdeu. Deu outro vídeo. No paper, já subiu um de bandeira. Solzão, porque ela não dá pra me filmar nada. Ô, Crec, você que aparou o Pipinha que veio? O que veio agora, você que aparou? Ah, você foi na linha dele, então, né? É, porque o vermelho não tava perto do seu na hora que foi. Vai, 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 vai bater, meu irmão. Peraí, peraí, peraí. Ele subiu, ele te corta. Soltando assim, ai, que infelizinho. Ele vai dar cabressão no grano. Ele vai dar cabressão no grano. Tá ruim, galera, de ver a tela aqui, mano. Não tô conseguindo ver a tela, mano. Cadê o vermelho? O vermelho tá ali, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, galera, vou esperar ficar uns pivôs mais pertinho aqui pra continuar esse vídeo. Tá muito longe aqui, mano, agora. Puxa, papagaio, puxa. O Lúcio é inscrito. Quebra aí, meu Lúcio. Pode que o Rai vai ficar pesado. Quebra. Quebra, Lúcio. Ô, quebra. Puxa, papagaio. Tirantão em cima aqui. Tá pra baixo da faixa dele. Não, tá bom esse aí, papagaio. Tá bom, pode jogar fora. Da outra vez foi com o Trosobão que ele cortou lá na vila, no outro evento que nós estávamos. Aí. Deixou um outro com uma linha aqui. Tá procurando outra. Pelo menos dessa vez... Dessa vez foi ir pro alto, né? Porque da última rolê que nós fizemos, tá difícil. Só raiva, mano. Só raiva, mano. E aí? Qual o nome, Chão? É nóis, cara. Da hora, da hora, da hora. É, gente, tô seguindo, chega. Ó o caminhão, ó o ônibus. Tá vendo que o chão estivesse vendo? É, tá vendo que o chão está indo. Como é que é que é que é que é que é? É, 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 é aí. É, é, é aí. Puxa. Vai tirar. Aqui eu acho que está até melhor assim Por causa desse fio aí Mantém para a direita Ô, pipa do lute está da hora, hein Mantém para a direita, bichão Caralho, do luteão Está o fino do fino esse, hein Olha, você está bom Estou fazendo os pipa, hein, mano Caralho Coloquei meu carro lá para baixo Mas que ela está indo Bota aqui, ô, Shell Você veio com qual? Com aquela BM? Não, eu vim com o HB20 Só para você botar mais aqui Tem umas guias altas ali, ó Na frente do Renato Agora eu quero ver, aquele seu amigo mandou mensagem para mim É, o Fai, ele pediu seu contato Mas de semana eu vi a mensagem e nem respondi Você manda ele mandar de novo Porque eu não sei onde está o contato Mas ele é ruim de responder também, mano Ah, então Esse dia eu mandei mensagem para ele e ele me respondeu ontem Uma semana, cara, ele respondeu a mensagem Ele só mandou outro, sei o que, o amigo do Gui lá É No terreno, aí eu fiquei bom, né Eu vou dar um salvinho hoje Quer que leva? Não, eu vou puxar o meu Ah, não, puxar não, eu levo Olha o pé aí, Yuri Aqui você tem que subir reto, Renato Espera aí Tem que andar a hora do Renato Eu gosto de pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Olha o brilhantinho já descendo O Renato já foi Poxa Valeu de fibra ali, mano Carrapeito Cuidado aí, Renato, ó Tá meio murcho esse brilhantinho Se ele já se conhece por aí, né Tá mó rápido A bagar cortou? Aí vai chover Não, disse que vai chover Nossa, o que foi, ó, cê é doido? De onde tá esse pipa, mano? De onde tá esse pipa? Esse branco aí? De sombra aqui, mano É, o brilhante tava vindo aqui, ó Esse branco aí, ó Tá aqui da esquina? Olha o diabo ali azul descendo aí, ó Olha o diabo ali azul descendo aí, ó Ô, Bruninho, você tava muito longe aí, esse cara vai descer na sua mão, mano Tava na minha linha e roscou Quer fazer um vídeo da hora? O que? Tem que pegar o meio daqueles riscados, igual que o maluco vai ligar e me dar um palco Demorou Demorou Fechou Oi, Lúcio Esse azul tá de onde? Olha o pipa, mas sem rabiola e obedece bem Olha o desbotado aí, pô Na mão mesmo? Na mão, pô Te cortou? Ah, mano, aí não, pô Cuidado, Lúcio, vai pegar o seu Cuidado, puta Pegou na mão, mano Aí Ah, mas ô, ô, que sacanagem, hein Ô, dois, mano Tô fazendo o reclamo, hein Ô, o que que é o azul? Eu, 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 eu tô por baixo Você tô por baixo? Já era É isso, rapaziada Cortou dois, ô, bichão Quebrou a vareta desse pipa aí Quebrou a vareta desse pipa aqui? Quebrou Já é o quarto do creque O que que é o amarelo? O creque tá osso, hein O creque é o, só nos explosivos Cadê o E aí, creque Só tá empinando explosivo hoje, caralho É Peraí, Renato Deixa ele calar Aí, é isso, família